Eu vou chamar agora Uma galera que eu amo muito, que faz parte da minha vida Que é daqui de Recife Que eu tenho uma história de anos já E que a gente resolveu, juntos Fazer uma homenagem A minha orixá Oxum Eu quero chamar agora no palco Meus queridos Primeiro, acima de tudo, meu pai de santo, papai bebê E quero chamar também Esse grupo afoxê maravilhoso Que coisa linda Boa noite, Luiz Boa noite, Marcos Zero Boa noite, Marcos Zero E Oxum Pandar Muito obrigada pelo carinho Façam muito barulho pra eles, galera Pai Everardo de Xambu Marlen Na frente de vocês tem uma grande multidão Do maior palco do nosso estado E que está do nosso país de carnaval Viva o Marcos Zero do Recife Viva Recife Vamos cantar? Viva Recife Faz barulho A favela chegou Onde é Xanagô Ora e eu de tutu de quer de manhã Ora e eu Timinho, se tini, batininho Oxum a Gemu Oxum em Dava Oxum Sandi Dê Oxum doque Oxum doutou Oxum a calhó Ie eí carê Icarê Oxum Que oropira em Oxum Abençoe a cidade do Recife E minha filha Luiz da Santa Te amo, Carmen Mamãe, Carmen, a gente te ama Orumila, mamãe Yaladeta, la bomio Osso, osso, oró Como a mão cheia Até me tive palco E a palma O Ioveri É sorigudo Quem foi? Memorando o canto Yaladeta, la bomio Osso, osso, oró Como a mão cheia Até me tive palco E a palma O Ioveri É dor e gordura Memorrecipe Memorriu, capivaribe Memorriu, peberibe Osso, uma goileia E a goileia Osso, uma goileia E a goileia Osso, uma goileia Que é a goileia Osso, uma goileia Que é a goileia Osso, uma goileia Que é a goileia Osso, uma beco iu E a goileia Osso, uma goileia E a goileia Osso, uma goileia E a goileia Eu sou, uma goileia E a goileia Eu quero Osso, uma goileia E a 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 goileia Essa é a voz da cultura Ei, ei, carente, tchuculiquém Nessa cidade todo mundo é Tão sul Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irradia Magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade brilha Seja tenente o brilho de pescador Como o importante desembargador Se der presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade brilha É doce A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doce É doce Ora, ei, 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 oh É doce Ora, ei, ei, oh É doce Ora, ei, 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 oh Olha a chuva Eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente irracia Magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade briga Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade briga Seja sem dente o filho de pescador Com o importante desembargador Seja sem dente o filho de pescador A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doce A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doce 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 Eu vou navegar Nas ondas do mar eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Agora, eu vou navegar Oh, 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 oh Hoje com hora, ei, ei, ei Oh, 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 oh Hoje com hora, ei, ei, ei Olha aí, ei, 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 ei Obrigado, Luiza Obrigado a vocês A pochão de bombar e o chupandá Valeu, Marcos Ano Obrigado, Luísa Faz barulho, é assim Beijo, dona Carmen Virgínia A pochão de bombar O chupandá A pochão de bombar e o chupandá Obrigado, Luísa Eu te amo Beijo, dona Carmen Virgínia O Brasil chega, Luísa Foi barulho, só Luísa Valeu, valeu, obrigado Boa noite, Marcos Zero